Olá, pessoal, tudo bem? Pastor Evanir Vieira aqui. Bem, tem alguns sonhos que a gente tem que Deus não realiza, não é verdade? Porque não está na vontade dele, às vezes a gente pede umas coisas estranhas que Deus realmente não faz, senão seria muito prejudicial a gente mesmo. Mas tem três sonhos que Deus sempre realiza. Se a gente crer nele e fazer o que ele quer, com certeza aquilo vai acontecer. Quais sonhos são esses? É isso que eu quero conversar com você hoje no nosso programa Dica Rápida. Vamos lá. O primeiro sonho que Deus sempre realiza na vida da gente, se a gente crer nele, é o batismo com o Espírito Santo. Há muitas pessoas que ficam pensando assim, será que Jesus quer me batizar com o Espírito Santo? Quer me dar o dom de outras línguas? Sim, Ele sempre quer te dar esse dom. Só que você tem que crer. Vamos a um texto bíblico? Marcos 16, 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Está vendo? Em meu nome vocês falarão em novas línguas. Então todos podem falar em línguas, desde que creiam, obviamente. Então falar em línguas é muito bom, porque a gente fala direto com Deus. A Bíblia diz que a gente se edifica, se fortalece. E o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com a salvação, viu? Muita gente pensa que tem que ser batizado com o Espírito Santo para morar no céu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O batismo com o Espírito Santo é o fortalecimento que Deus dá para a gente fazer a obra dEle. Depois que a gente for batizado com o Espírito Santo e falar em línguas bastante, a gente fica mais forte para fazer visita, para pregar, para cantar, para dirigir igreja, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. A gente se sente mais forte, só isso. Mas a pessoa que já aceitou Jesus, ela já tem o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um poder a mais que Deus nos dá, tentando explicar de forma simples para você entender. Então busque sim o batismo com o Espírito Santo. Se você quiser ajuda, nós temos as nossas lives nas terças-feiras aqui no YouTube, às nove e meia, e a gente sempre ora o batismo com o Espírito Santo e muita gente é batizada. Então conta com a nossa ajuda aí, se você não está conseguindo, conta conosco. Segundo sonho que Deus sempre realiza na vida da gente, é a salvação da nossa alma. Sim, não pense você que Deus quer que você vá ao inferno. De maneira nenhuma. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Vamos ver um texto da palavra? João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? Deus fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Então são todas as pessoas. Não pense você que o Senhor Deus quer que algumas pessoas vão para o inferno. De jeito nenhum. Ele ama toda a humanidade. Mas se a pessoa não obedecer a Ele, é óbvio que Deus vai permitir a pessoa descer ao inferno. Que não é o querer dEle. Então se você buscar o Senhor e se entregar de verdade a Deus, você vai para o céu sim. Não fique com medo, você que teme a Deus, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Não fique com medo de ir para o inferno. Você não vai para o inferno. Você só vai para o inferno se você for maldoso. Se você não entregou a vida a Jesus, coisa nenhuma. Você só vai na igreja para tirar vantagem dos outros, para falar mal das pessoas. Você não ama a igreja, não ama ninguém. Então você não se converteu. Se você se converter, o que é se converter? Se entregar completamente ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor domine a minha vida. E você está sendo sincero quando você está falando. Me domine, eu entrego a minha vida ao Senhor, faço o que quiseres de mim. Se você falar isso com sinceridade, você está salvo. Agora, se você ainda tem defeito, se você ainda fala umas coisas erradas, não tem problema nenhum. Jesus na caminhada vai te corrigindo. E não tem ninguém perfeito. Ninguém precisa ser perfeito para ser salvo. Se você andar comigo constantemente, você vai ver os meus defeitos. Eu tenho defeito, mas eu vou ser salvo com defeito em tudo. Porque eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu não sou salvo pela minha justiça. Eu sou salvo pela minha fé no sacrifício do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, se você crer, Deus salva você, ainda salva a sua casa. Está escrito o Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Além de o Senhor Deus querer te salvar, Ele quer salvar a sua casa inteira. Pague o preço em oração por eles, que você vai ver a mão de Deus sobre você. Se esse segundo sonho, com certeza, se você crer e obedecer ao Senhor, você vai conseguir realizá-lo. Terceiro e último sonho de hoje, Deus realiza vários sonhos, mas esses três são certos. Por que eu estou ensinando três? Porque esses três são certos. Os outros têm que buscar Deus para ver. É a cura das enfermidades. Sim, Deus sempre quer curar todo mundo. Então, por que as pessoas não são curadas? Porque falham em algum quesito. Mas Jesus quer curar todo mundo. Vamos ao texto em Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está vendo? Ele levou as nossas enfermidades. Ele não vai levar. Ele levou, diz o profeta maior Isaías. Se Ele levou, eu não tenho mais enfermidades. Imagine, o Senhor Jesus chegando para mim, que é o que Ele disse. O Evanir, oi. Eu já levei o seu coronavírus, sua tuberculose. Já levei sua gripe. Já levei seu câncer. Então, se Ele levou, eu não tenho mais. Se entrar no meu corpo, eu mando embora em nome de Jesus. Ele já levou minha doença. Tanto é assim, que na Bíblia Sagrada, todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas. Sem exceção. Não teve ninguém doente que chegou até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim, infelizmente, não posso fazer nada por você. Ou então, não é a minha vontade curar você. Eu quero ver você doente um pouco mais. Não existe isso no texto bíblico. O pastor está perdendo tudo errado. Alguns pastores, está errado. O Senhor Jesus curou todo mundo e hoje Ele também cura. Se você participar das nossas lives nas terças, nove e meia, você vai ver as pessoas recebendo milagres. Porque eu estou ensinando o certo, a palavra, como muitos pastores também ensinam. Então, se você está doente, a vontade de Deus é te curar. Só que você tem que fazer o que Ele quer. Então, esse sonho Deus sempre vai realizar. Você pode ver também que nenhum apóstolo morreu doente. Nenhum, entendeu? Porque os apóstolos tinham entendimento de que o Senhor Jesus havia curado todos eles na cruz do Calvário. Tanto é verdade que todas as pessoas que foram a Cristo foram curadas, que a gente vai ver um texto bíblico provando isso aí. Vamos lá. Mateus 8, 16. Está vendo o texto? Ele curou alguns enfermos? Não. Ele curou todos os enfermos. Então, hoje Ele também quer curar todos os enfermos. Porque Ele não muda. O Senhor Jesus não muda nunca. O escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não toma posse da sua cura. Não sei qual é a doença que você tem, às vezes uma deformidade, você nasceu com um problema, você tem um problema de visão, você tem um problema de audição, você tem um problema de coluna, você está com coronavírus, manda embora agora em nome de Jesus. Se você ainda está inseguro, clica na live nossa no YouTube, digita Live Evanir. E ali você vai ver a minha oração. Ora comigo para você receber o grande milagre de Deus. Então, esses três sonhos são sempre realizados. Basta crer naquilo que a gente está falando. Porque se não acreditar, também não recebe. Deus opera pela fé. O Senhor Jesus ainda se importa com a humanidade. Graças a Deus. É só nós confiarmos nele que as coisas vão acontecer. Se você estiver aqui no YouTube, não se esqueça de assistir os demais vídeos. Olha o tanto de vídeos que tem aqui do meu lado. Você pode clicar neles e continuar assistindo. Você pode ficar o dia inteiro assistindo, que não acaba. Porque são mil e poucos vídeos aqui no YouTube. Mas se você estiver nas outras redes sociais, a gente pede para você compartilhar o nosso vídeo. Não esquece de curtir o nosso vídeo, dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você saber quando a gente está lançando um vídeo novo. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.